Aqui tem desenhos, jogos, novas linhas e brincadeiras, venha fazer parte do nosso currinho, se inscreva já! Ê, Jet, finalmente você chegou, você está pronto para jogar o jogo da cobrinha comigo? É claro, George Pig, é claro que eu vou vencer, você é um pivete, eu já estou muito experiente nesse jogo da cobrinha, eu vou primeiro, tá? Ah, você que sabe, pode ir, primeiro as damas, o que? Ah, sem graça, eu vou jogar primeiro, porque eu sou campeão! Então tá, George Pig, é minha vez, vou colocar meu nome, Jet Super Wings, aí, para homenagear meus amigos do Super Wings, vamos lá! Uhul, só cobrir a amarela, queria ser vermelha, mas vai de amarela mesmo! Então vamos comer, eu vou ganhar do George Pig, porque o George Pig não é de nada! Opa, o que foi aquilo? Vamos lá! É, eu não encontrei nenhuma cobrinha ainda, que estranho! Mas eu estou bem, estou bem, galera! Vou comer isso aqui! Por enquanto eu não encontrei nenhum inimigo cobrinha aqui, pessoal! Opa, ali é um ali, outro... Ah, então chegou! Opa, ai! Nossa, eu quase matei aquele ali! Opa, opa! Gente, esse jogo é muito legal, eu quero ver, eu quero que vocês joguem comigo depois, viu, pessoal do Total Kids? Porque o George não vai me ganhar, eu quero ver se vocês me ganham! O George não vai fazer uma cobra maior que a minha, a minha já está ficando bem grandona... Olha, cuidado, tem que tomar cuidado... Olha uma cobra argentina... Olha uma cobra argentina! Eu sou brasileiro, pessoal! Vai, vai! Ai, vai pegar aquele ali! Ai, ai! Ai, é difícil pegar aquele negócio ali! Opa, ai! Oi! Opa, comida! Ai! 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 Isso está me cercando! Ai! Ai! Ai, não! Ai, não, vai me cercar! Ai! Ai, 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 nem acredito que eu matei esse bobão! Vamos ali... Nossa, pessoal, esse foi por pouco, ele quase me matou, mas eu consegui esquivar, esquivar... E eu admito que foi um pouquinho de sorte, mas só um pouquinho! É, George Pig, não tem jeito não! Eu vou ser o vencedor dessa batalha de cobras! É, por enquanto, eu estou ficando cada vez maior... Ai, tem uns pequenininhos ali que pensam que pode ir contra mim, mas não pode! Opa, mais comida ali! Opa, opa, eu tenho que tomar cuidado! Tenho que tomar cuidado, que eu sou grande, mas não sou dois! Eita, ai, tem escrito não aqui! Ai, vamos fugir dele! Nossa, esse bichão aí, olha, é colorido ele, hein? É bonito ele! Então vamos lá, mas eu prefiro vermelho! Então vamos lá... Ai, de novo ele! Ai, ai, roxinho! Sai daqui que eu sou o super amarelo! Sai fora! Ele quer me matar, esse bobão aqui! Ah! Ninguém vai me matar, porque eu ainda tenho que ficar muito grande! Ai, não! Ai, ai! Opa, opa! Escapei, driblei ele! Nossa, ele está cercando a gente! Ai, está difícil! Ai, está muito difícil! Ai, eu escrei não aqui! Ai! Ah, não! É! Perdi! Ah, agora é minha vez! Eu vou botar meu nome, vamos lá! Ih, 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 ih! Eu sou o vermelho! E o jet queria tanto vermelho, e o vermelho ficou pra mim! Eu preferi o azul, mas tudo bem! Vamos lá, vamos ver se eu... Eu vou, o jet foi bem, pessoal! Eu tenho que admitir que o jet foi muito bem! Ficou grande! Mas agora é minha vez, e eu vou tentar ser maior que ele! Mas vai ser difícil, mas... Eu vou tentar, pessoal! Olha! Olha a coisa que eu comi! É, eu vou tentar ganhar do jet! Eu sei que não vai ser fácil! Vamos comer um pouquinho aqui! Um pouquinho ali! Um pouquinho acolhar! Um pouquinho acolhar! Um pouquinho acolhar! Vamos lá! Tem mais aqui! Opa! Tem um bichinho bobão ali! Eita! Vamos aproveitar que esse bicho... Ai! Opa! Tem que vibrar todo mundo! Opa! Olha! Olha! Esse preto e preto parece uma cobra de verdade! Esse aí, ó! Ihihihi! Consegui matar ele! Mas... Ixi! Mas o azulzinho aqui tá perigoso! Esse jogo, pessoal! O segredo é ter cautela! Não pode ir na doida! Querer comer tudo ceguloso! Porque se dá mal! Tem que ter cautela! E devagarzinho! Porque de grão em grão... A cobrinha enche o papo! Agora vamos comer mais aqui! Esses pequenininhos aqui não valem muito a pena! É bom com meus grandões, né? Mas os grandões sempre tem gente perto! Aqui, ó! Vamos ver! Eu vou comer e vou apressar alguém rapidinho! Quer ver? Aí eu falhei! Ai! Ui! Ai! Nossa! Foi quase! Nossa! Eu tô cercado, pessoal! Opa! Mais comida! O bom de ficar perto desses grandões é que sempre... Opa! Mais comida, pessoal! Agora eu vou encher a barriga! Mua! 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 É, amiguinhos! Eu tô indo bem! Eu acho que já tô conseguindo alcançar o jet, viu? Vamos lá! Pessoal! Pra quem quiser jogar esse jogo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, amiguinhos? Pra vocês jogarem, quem sabe a gente se encontra aí e joga junto, né, pessoal? Mas eu acho que ninguém vai conseguir me ganhar, porque eu tô ficando já bem grandão! Olha a cobrinha verde! Essa cobrinha grande tá muito grande, amiguinhos! Tem que tomar cuidado com a grande! As pequenas também são perigosas! Opa! Consegui ali comida mais grandão! Eita! Dos Estados Unidos, pessoal! Olha a cobrinha dos Estados Unidos! Opa! Eita! Eita! Tem muito! Olha a Colômbia! Eita! Ai! Opa! Comi muito! Ai! Ui! Nossa! Quase me pegou esse da estrelinha! Ai! Outro da estrelinha quase me pegou! Tá difícil, pessoal! Tô um pouco direto tomo fino aqui! Mas eu acho que eu já passei o jet, hein, amiguinhos? Olha o tamanho da minha cobra! Esse Estados Unidos tá muito grande! Tô com medo dele! Eu não vou tentar matar ele não! Porque ele tem que se meter com alguém do tamanho dele! Vamos ver! Nossa! Ai! Nossa! Esses dois aqui tão me perseguindo, pessoal! Vamos comer esse pequenininho aqui! Enquanto isso! É, amiguinhos! Eu acho que o jet já era! Hehehe! Eu já ganhei! Mas eu quero ficar maior ainda! O que vocês acham, pessoal? Acho que eu já ganhei assim? Eu acho que eu já tô maior que ele, hein? Eita! Eita! Muita comida aqui! Ah! Esse bobão roubou toda a minha comida! Pessoal! Eu não sei rápido que nem esses moços fazem! Eu ainda não aprendi! Mas devagarzinho a gente consegue também! Olha o tanto de comida, pessoal! Oh! Ai! Ai! Eu perigo ter muita comida aqui! Tem muita gente querendo comer! Nossa! Nossa! Eu fui com muito pouco! Esse arco-íris aí! Ai! A cobrinha vermelha e branca! Olha que cobrinha bonita, pessoal! Essa aí! Ela é linda! Mas eu sou mais forte! Vou pegar esse aqui! Ai! Ai! Nossa! Essa pequenininha quase conseguiu me pegar! Vamos lá! Pessoal! Esse jogo é muito legal! Muito maneiro! E eu sou campeão! Eu já estou sendo uma das cobrinhas maiores do jogo! Vocês acham alguma cobrinha maior? Olha a Alemanha ali, pessoal! Cores da Alemanha! Branco! Branco não! Amarelo! Preto e vermelho! Deve ser lá da Alemanha esse amiguinho! Vamos lá! Nossa! Pessoal! Eu acho que eu sou a maior cobra do jogo! Hein, pessoal! O que vocês acham, pessoal? Eu acho que eu sou a maior! Oi! Olha esse pequenininho abusado que me pegar desse tamanzinho! Vai aprender a não mexer com gente grande! Opa! Opa! Ai! Esse arco-íris aqui! Ele está forte, gente! O arco-íris aqui! Ai! 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 Pessoal! Como eu estou muito grande! Todo mundo quer me pegar! Olha lá! Os dois estão contra mim! Está vendo? Eles querem fazer um cerco contra mim! E está difícil, amiguinho! Mas eu vou... Ah! Está daqui! Seu pivete! Aquilo é Canadá! Opa! Ufa! Quase me pegou! Mas eu vou comer! 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 Pessoal! O segredo desse jogo é... Ai! Nossa! Nossa! Eu dei sorte, amiguinhos! Agora vamos lá! Vamos comer! 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 na doida, que nem aquele maluco fez, ai, ai, Argentina, quase me bateu, aqui não, Argentina, aqui é Brasil, ziu, 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 ai, nossa, ai, não acredita, eu perdi pro pequenininho, ei, gente, eu venci, minha cobrinha foi muito malhão, e você disse que era o campeão, ah, isso foi sorte de principiante, você venceu na sorte, George, ah, não seja um mal perdedor, e ai, amiguinhos, vocês querem ver mais vídeos do jogo da cobrinha, se sim, deem joinha, e comentem, quem vocês querem que eu jogue, com Daniel Tigre, com Cebolinha, ou com Pikachu, comentem ai, amiguinhos, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri